PAPO COM O ANJO Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao PAPO COM O ANJO aqui na Jovem Pan. Muito bacana a sua presença, mais um programa, mais uma oportunidade de conhecer gente nova, gente inteligente, gente que pode ajudar a sua carreira, sua vida, seu negócio, seu trabalho, a sua startup e também o seu investimento. Porque eu tenho sempre que puxar aqui para o meu lado para transformar você em um investidor de startup. Por que não? E hoje eu trago uma pessoa que vai falar sobre isso aqui, sobre mentalidade, sobre transformação pessoal. Mas não é só um guru que fala aquelas coisas bonitas para você aprender. Ela tem um desafio de fazer isso no interior do Nordeste. Bom, é uma mulher, já é diferente. No interior do Nordeste, com centenas e centenas de empresários e com vidas transformadas através de um método da sua própria autoria. Olha que incrível. Olha que interessante. A gente está acostumado a falar com grandes empresários do eixo Rio-São Paulo. Acostumado aqui, você acompanha o PAPO COM O ANJO, acostumado a ver bilionários, milionários, grandes investidores. Mas o que eu quero trazer é uma provocação para você, para você conhecer o Brasil de verdade. Através de uma pessoa chamada Gêna. Olha aí, Gêna. Obrigado por ter vindo aqui. Muito bacana ter você. Prazer é todo meu. Exagerei em uma apresentação? Não, não. Olha aí. Você é merecedora do que eu estou falando? É assim que se fala? Eu sou merecedor? Sou merecedor de tudo aquilo. É um prazer enorme. Então, eu costumo falar que Deus tem um propósito na minha vida e nada é por acaso. E quero começar agradecendo o convite de poder estar aqui e poder compartilhar com todo o Brasil, através de ser uma anjo investidora. Que agora é investidora. Agora investidora da Bossa Nova. E dizer o quanto é importante a mudança de mentalidade. E assim, quando começou toda a minha jornada, né? Nesse caminho da mudança de mentalidade. Que fui buscando isso através dos empresários, que ele tinha muitas dificuldades. Só que a dificuldade não era a empresa. Era a mudança de mentalidade. Era primeiro nele, né, Gêna? Primeiro nele. Primeiro nele. Mas os empresários não têm essa percepção, né? De que ele precisa mudar, né? E você conseguiu fazer isso? Isso. Hoje eu tenho mais de duas mil vidas transformadas através da mudança de mentalidade. Pessoas que não têm noção do que a mentalidade pode fazer para a prosperidade dentro da sua empresa. E isso é o que faz a grande diferença no contexto empresarial. Que é por isso que tão poucos crescem. Porque são poucos que vão em busca dessa mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, ela está diretamente ligada, relacionada à prosperidade, né? Sim. Então, assim, você vê as pessoas prósperas, elas têm uma vida, elas têm uma mentalidade fortalecida. E como é que faz isso? Como é que é o teu método? Como é que você consegue fazer com que os empresários comecem a abrir a mente deles? A primeira coisa, João, é que a pessoa comece a entender que ele não tem verdades. Não tem a verdade absoluta. A verdade que ele acredita. Que ele acredita. Não precisa acreditar na sua própria verdade? Mas quando nós temos essa forma de pensar nas nossas próprias verdades, a gente não tem ouvido para escutar o que podemos melhorar. Que é onde entra o contexto da autorresponsabilidade. Porque tudo que acontece de bom ou de ruim na nossa vida, a culpa é nossa. E temos essa transferência de dizer que é o outro, é meu funcionário, é minha mãe, minha esposa, enfim. E na verdade, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E se eu tenho funcionários ruins, é porque eu contratei. A responsabilidade é sua. É sua. De ter contratado o cara ruim, né? Claro, ruim. Você não fez uma boa seleção. Uma boa seleção. Mas e também isso requer muita escutatória, né? Requer muito ouvido, né? Dois orelhos e uma boca para ouvir mais do que falar, né? Mas é isso que o método faz. O que é que o método faz? Você entra lá cheio de verdades. E você começa a fazer exercícios e começa a ver que suas verdades não são verdades. Se fosse tão verdade, você estaria onde você queria. Você teria resultados. E o Paulo Vieira sempre fala uma coisa. Nós não somos aquilo que pensamos. Nós não somos o que as pessoas falam da gente. Nós somos o nosso resultado. Então, se você não está tendo resultado, é sinal que você não conseguiu, de forma nenhuma, ser dono da verdade. O Paulo, você citou. O Paulo é amigo nosso, já esteve aqui no Papo com o Anjo. O Paulo, ele tem o método dele chamado CIS. Sim. Você tem o método também, e é um método adaptado à realidade brasileira, ou seja, para todo tipo de empresário, né? Porque você foca em empresários também, né? Sim. Mais empresários. Qual é a diferença, assim, o que você pode falar do teu método? Como é o nome dele? Meu método é o Método Intef. Intef. O Método de Inteligência Emocional e Financeira, onde eu trabalho toda essa parte de autorresponsabilidade. Aí eu vou para o autoconhecimento, que é o autoconhecimento, que é onde ele faz, onde o empresário começa a ter a concepção de que eu não sou dono da minha verdade. E aí ele começa a escutar melhor, porque senão ele teria o resultado que ele precisa. E aí vem o processo de crenças, de sabotadores, e vamos para o propósito. Eu estou aqui para quê? Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito? E é muito difícil descobrir isso, né, Legenda? Sim. É muito difícil o empresário entender e saber, porque muitas vezes ele não consegue enxergar que existe algo além da fronteira do município dele. Sim. Da fronteira do que ele faz. Mas o mais engraçado, mais extraordinário do método, é que quando ele mergulha, que ele vê, ele começa a encontrar um gigante que tem dentro dele. Ele se liberta das verdades e começa a ter uma melhor escuta. E começa também a perceber o quanto ele tem potencial. E por conta das suas verdades, isso estava travado. E ele tira um gigante. E quando ele tira esse gigante, aí a vida começa a acontecer. E essa transformação, ela é nítida ao longo dos métodos. Eu nunca fiz o seu, mas a gente conversa bastante. E eu já conheço o teu método, a gente conversou muito, né? Mas eu conheço o método do Paulo, e o método do C. Roberto, o método do IP, do Pablo, Marçal, todos esses que já estiveram aqui no Papo com o Anjo, eu conheço os métodos. E todos eles, de alguma forma, despertam esse monstro, né? Esse gigante, como você fala, pós isso. Mas o teu, tem uma característica que você já falou, mas eu quero enaltecer para que a gente possa trabalhar isso, que eu acho que é muito o que os empresários, os empreendedores, muitas vezes deixam de lado. Que é a parte de educação financeira. Sim. A parte da educação financeira é investir primeiro antes de gastar, que é o básico, mas você vai além disso. Então, o método teu, além de ter essa questão emocional, de descoberta, você também tem esse ensinamento financeiro. Sim. E como é que é que você faz essa migração, provoca isso? Porque o teu método tem uma continuidade na finanças, né? Sim. Quando eu trabalho toda a parte da inteligência emocional, que são as verdades, que é um processo de 30 horas, e vai tudo, as peças do quebra-cabeça vão se montando. 30 horas em parte emocional? 2 dias, 2 horas, não. O curso inteiro da inteligência emocional e financeira. Então, quanto tempo para cada coisa? Geralmente, vamos lá, 22 horas para a inteligência emocional e 8 horas para o financeiro. Só que ele está todo preparado já. Certo. Por que? Por que ele está preparado? Porque ele já começou o mindset a mudar, ele começa a perceber que não é o que ele ganha, e sim o que ele faz com o que ele ganha. E aí a gente vai trabalhar a educação financeira que começa pelo básico, orçamento familiar. Você sabe quanto você precisa para viver, e 80% das pessoas não sabem quanto precisa para viver. Ela não tem noção, ela vai gastando, mas ela não sabe quanto é o seu orçamento familiar, que é o básico. Se você perguntar quanto é a sua despesa de casa, ele não sabe. E isso é, onde é que eu posso? Eu não corto aquilo que eu não sei. E aí ele começa a perceber que tem muitas coisas ali, que a educação financeira, ela parte do princípio do tiquinho, e não do muito. Se eu não poupo nada, eu passo a poupar 100 reais, no final do ano eu tenho 1.200. Se eu poupo 1.000, eu tenho 12. A história do poupar é mais fácil eu entender, o entendimento da poupança e tal. Mas o muito difícil é você fazer o controle e só usar realmente o que precisa. Porque eu conheço muitos empresários do Nordeste, por exemplo, e aqui não tem nenhum preconceito, né? Mas eu estou falando assim, que você trabalha com muitos tipos de empresários. Eles muitas vezes confundem faturamento com lucro. Sim. Por exemplo, me emite cheque, ou na época era cheque, mas faz piques da empresa para contas pessoais. Pessoa física. E isso mistura tudo e tal, e você atua nesse sentido. Sim, porque qual é a diferença, João? Quando eu faço meu orçamento familiar, que minha vida é de quê? Da empresa. Então eu preciso saber como, o que eu preciso para viver. Se eu não sei, eu não sei quanto eu tenho que tirar da minha empresa. Que aí é onde entra o pro labore, a retirada. Então a base é o orçamento familiar. Então se eu preciso de 5 mil, se eu não tenho 5 mil, o que é que vai acontecer? Eu preciso ter renda extra, porque minha empresa não tem capacidade de me pagar 5. E não sangrar a empresa. Exatamente. Porque a maioria, o que é que acontece? Ele não tem noção de quanto ele precisa e quanto é a despesa da casa dele. Por exemplo, eu já atendi um cliente que ele gastava, no Nordeste, 120 mil por mês. A despesa pessoal dela era 120 mil por mês. Então, quando ela me falou, ela disse, não, eu acho que eu gasto 60 mil. Ela não tinha noção que eu gastava 120? Não, ela não tinha noção nenhuma. Quando eu fiz, ela disse, mas eu estou gastando 120 mil com o quê? Eu disse, está tudo aqui. Planilhado, porque ela só ia tirando e não tinha noção de quanto ela gastava. Então, o grande problema do empresário é o orçamento familiar. Se ele vive da empresa. Primeiro o problema, né? É o primeiro. Que eu tenho que saber primeiro, porque a sua empresa é o reflexo da sua casa. E o que que faz? Prolabore, retirada, combinada, não é isso? Capacidade de prolabore da empresa. E primeiro analisar a capacidade de prolabore. Se tiver, combinar o jogo. Mas, Jenny, eu vou ter que mudar a minha casa? Não, você não vai ter que mudar a sua casa. Você vai ter que arrumar outra coisa extra. Mas a sua empresa só tem capacidade de lhe pagar X. E como é que você muda? Como é que você consegue fazer com que o cara pare de misturar suas contas, hein, Jenna? É muito difícil isso. Não, não é difícil. Quando você muda o seu mindset, que é o objetivo do método, é mudar o mindset. Quando eu mudo o meu mindset, eu começo a trabalhar com ele sonho. E quem tem sonho tem dinheiro. E qual é o seu sonho? Um dos meus grandes sonhos é estar nesse processo de mentoria para mim ser conhecida nacionalmente e com certeza poder ajudar milhões e milhões de pessoas a ter uma educação financeira. Veja, você quer impactar vidas, né? Vidas, impactar vidas. Acho que o seu grande sonho, como você falou aí, é ter acesso para impactar vidas. Mais e mais vidas. Para a sua voz multiplicar cada vez mais. Eu gosto muito de segmentar as coisas, Jenna. Cada um de nós tem um nicho. A gente tem um público, né? Digamos assim. Eu tenho um público de investidores, de empreendedores de startups, de novos empreendedores. Então, eu entendo o meu público, né? Eu sei o que eu preciso falar e comunicar a eles. Mas eu acredito assim que Paulo tem um deles, Zé Roberto tem um deles, você tem um seu. E tem espaço para todos nós. E o Brasil precisa muito, muito desse tipo de conteúdo, desse tipo de educação complementar para a vida das pessoas, né? E dessa mensagem sua de impactar, eu fico pensando assim, cara, quantas pessoas tem no interior desse Brasil que é gigante, que precisam participar de um método como o seu. De precisam entender o básico até do que precisa ser feito. É óbvio que para um entendimento empresarial de gestão mais avançado, o método da Jenna não se encaixa. Mas encaixa a parte de mentalidade se você não tiver. Então, assim, eu acho que para todo, toda panela tem uma tampa. Sim. Para toda panela tem uma tampa. E você tem uma característica muito específica no meu ponto de vista, porque muitas vezes a gente quer até avançar, abranger mais coisas. Mas quando que a gente consegue, se a gente tem aquele público muito azeitado, que eu chamo de persona, né? A gente cresce muito mais. Você concorda comigo? Sim, concordo. E o mais gostoso de todo esse processo é você pegar um empreendedor que está ali sem acreditar nele e fazer ele virar a chave e em tão pouco tempo ele tem um crescimento avassalador que ele diz, como pode eu ter chegado aqui? Como eu não cheguei aqui se foi eu mesmo que resolvi? Porque você não vai lá pegar na mão dele e fazer ele assinar as coisas, né? Só faço ele entender que ele tem um gigante dentro dele e começar esse processo e é muito interessante, João, que eles entram no processo frenético de autoconhecimento. eles começam ali, eles ficam com sede dele mesmo porque eles aprendem algo que eu acho fantástico, que é o amor incondicional por si, é acreditar, é o merecimento, é eu posso, eu quero, eu acredito. E isso faz muita diferença para o empreendedor, porque ele já é empreendedor na vida, mas ele ainda está pequeno, ele não consegue se ver grande, principalmente no Nordeste, porque ele diz, isso não é para mim, já está bom até aqui. Já conquistei o que eu queria, já tenho carro, casa, empresa, já conquistei, não preciso mais. Já sou o rico da família. Já sou o rico da família, mas de verdade, assim, a partir do momento que ele expande, ele sabe que ele pode mais. E mais do que isso, né, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Para o próximo nível. Então, o que te trouxe aqui são as habilidades que você tem, mas quais são as habilidades e conhecimento que eu preciso ter para ir para o próximo degrau, para o próximo degrau, para o próximo degrau e ir subindo, né? Então, esse tipo de treinamento, esse tipo de despertar o comportamento das pessoas é muito importante e o trabalho que você faz é incrível. Eu viajo o Brasil todo, tem gente de todo tipo, convivo com muitos empresários e eu sinto que precisa muito desse tipo de conteúdo na base, muito. O SEBRAE faz um trabalho incrível, popularmente falando, o SEBRAE faz um trabalho incrível, mas o trabalho que um método como o seu faz é muito bacana e precisa ser realmente de alguma forma expandido. E hoje, o SEBRAE compra meu método. É, olha aí, o SEBRAE usa teu método, né? Porque eles tiveram uma turma que teve um resultado incrível de empreendedores e hoje eles estão exatamente comprando inscrições para poder dar a alguns empresários. Eu acho assim que você deve ficar sempre pensando no regional, no local, não só no seu município, na sua cidade, mas também em outros estados, outros municípios, mas sempre focando em quem não veio a capital, digamos assim, para ter o acesso à informação, né? Sim, e quando eles estão no processo de alavancagem, eu que faço questão que eles venham para a capital, após já ter iniciado e estar no processo de evolução, para evoluir ainda mais. E aí o céu é o limite. E você que está assistindo, você acompanha o Papo com o Anjo, você percebe nitidamente quanto eu vou buscar esses talentos que estão muitas vezes escondidos nesse Brasil todo. Quanto a gente abre a oportunidade para não só a Gêna, mas tantos que vocês já assistiram por aqui, que aqui não senta só famosos, né? Senta pessoas que fazem o Brasil dar certo. Imagina quantas pessoas precisam ter esse aprendizado, ter esse conhecimento. E eu estou falando só de empresário, não. Estou falando de funcionário público. Sim. Mas você deve ter muitos funcionários públicos lá. Funcionário público que não sabe gerir o seu próprio dinheiro. Vivem, na verdade, no negativo, né? Porque não aprenderam a ter a educação. Vivem do empréstimo consignado. Exato. Não, mas peraí, o empréstimo consignado é bom, porque eu tenho uma amiga nossa, a Josi Promotora, lá da região também. Que ela ajuda eles a resolver esse problema de empréstimo, de enrolação, né? De enrolado, né? De, como é que chama? Atropelar financeiramente, né? Pronto. Eu vou aproveitar que você está falando da Josi para falar da alavancagem da própria Josi, né? Que teve um resultado incrível. Ela foi para o método Intef com o esposo. Ela teve um crescimento em dois anos e mais de 20 vezes em dois anos. A Josi é uma querida, ela tem uma rede de lojas de empréstimo consignado. Eu tinha uma, viu, quando eu conheci. Olha aí, eu estou falando de rede. Já é gigante, já é gigante. Estou falando de rede. Não, e eu conheço outros empresários também, que vou conhecer a Nayane, da... Da PAF. Do PAF. Do PAF. Enfim, conheço vários lá da região. Aliás, quero ir lá, hein? Quero ir lá, na região de Petrolina, Pernambuco. Uma região maravilhosa, você vai amar. E assim, uma pessoa como essa, como Josi, uma empreendedora que não acreditava e não era uma gigante, que hoje é uma mulher que eu acho que ela nem tem noção de onde ela vai chegar. E é isso que eu sou apaixonada pelo método. E é isso que o método faz com as pessoas que se permitem. Porque você tem que permitir melhorar, você tem que se permitir evoluir. Isso é uma doação, né, velho? Isso é uma doação sua para o mercado. O Brasil agradece o que você tem se doado para ensinar e ajudar essa pessoa. Porque, de verdade, aconteceu com você, né? Sim. Você se transformou também. Não é isso? Exatamente. Você se transformou e vem se transformando e se desprende, né? Você se abre para... Desarma, digamos assim, né? Desce do degrau, desarma para poder ter esse aprendizado. Eu faço muito isso. Eu me considero uma pessoa muito lifelong learning, de sentido de aprendizado contínuo. Aprendo com cada um de vocês que sentam aqui o tempo todo. E isso acho que isso é a grande beleza desse programa de aprendizado. Não só para quem assiste, mas para mim também, né? Porque é muito importante o que a gente faz para o Brasil, né? De dar acesso, democratizar a informação, trazer a prática para todo mundo. Gena, me fala uma coisa. O que você está vendo desse Brasil, hein? O que é que você... O que é que desse Brasilzão, assim? O que é que a gente pode fazer para ser um Brasil mais empreendedor, mais investidor, para ter mais empresários, para a gente tirar um pouco aquela imagem que a gente foi... Ah, meu filho tem que ser juiz, tem que ser, sei lá o quê e tal. Como é que a gente faz esse Brasil mais empreendedor para que... Eu sei que isso está mudando um pouco, mas como a gente pode acelerar isso? Eu acredito, João, que eu tive um método em TEF, que tive o prazer de ter Davi Braga comigo lá, que era adolescente de 13 a 18 anos. Ah, você fez um jovem? Só para adolescente. Ah, olha isso aí, é importante. Que eu levei o Davi, eu acho que isso é um passo para que o pai, os pais entendam que o seu filho, às vezes, ele não quer uma faculdade tradicional, ele quer ser empreendedor. É tirar na veia, eu fiquei encantada com os adolescentes que estavam lá, com o empreendedorismo deles. Aliás, Davi, pessoal, só uma pausa aqui. Davi, aqui na Jovem Pan, o Davi tem um curso exatamente para isso. Ele tem um curso, ele gravou aqui na nilcursos.com.br. Entra lá, procura Davi Braga, você vai ver o curso de inovação que ele fez aqui na Jovem Pan. É incrível, hein? Aliás, também não tem nada a ver comigo, hein? Ele veio aqui com o Tutinha, foi lá, fez e gravou. Quando ele me avisou, olha, pai, gravei, eu digo, eu não sabia, né? As pessoas podem dizer, eu sempre acho assim, ah, foi o João que abriu a porta, que fez tal coisa. Não, foi ele. Então, muito bacana isso. E assim, eu acredito que através dos jovens, mudando a mentalidade dos jovens, ensinando os jovens até a educação financeira, nós vamos ter adultos melhores e com a educação financeira. E hoje a geração que eu digo que eles já nascem chipados, eles já nascem com chip muito mais além, eles têm uma inteligência muito além. Se ele tiver educação financeira, eles vão voar. Então, você acredita que a transformação do Brasil passa pelo jovem no sentido dessa educação adicional, a educação tradicional, escola, de grade curricular? Exato. Imagina, João, uma pessoa que recebe o seu primeiro salário e ele tem educação financeira. Esse cara, com 10, 15 anos, ele está rico. É verdade. Se ele souber investir. Se ele tiver a mente investidora. Se ele tiver a mente investidora, ele vai viver com ali 30% que ele está na casa do pai e da mãe, o resto ele vai investir. Isso mesmo. Então, ele muda completamente. Mas para isso, ele precisa ter educação financeira e não prazeres imediato. Porque o prazer imediato é o que faz com que as pessoas se dividem e nunca tenham dinheiro. O que eu quero agora. E o jovem principalmente. E o jovem principalmente. O cara casado, ele tem um pouco mais de responsabilidade porque ele tem obrigações que o jovem não tem. O Davi fala muito sobre isso. Vamos fazer agora enquanto a gente não tem nenhuma obrigação. Exato. Jenna, querida, ninguém deixa o papo com o anjo sem deixar uma lição para quem está nos assistindo, nos vendo aqui no programa. Então, eu queria que você desse mais umas dicas, além do que você já deu, como lição mesmo. Pode ser para um funcionário público, pode ser para um empresário. O que você escolhe? A lição que eu deixo para cada um de vocês é que vocês aprendam a regrinha básica se você não tem educação financeira. Que é viver com 70% do que você ganha. Que esse é o maior desafio. 10% você tem que investir na sua liberdade. 10% você tem que poupar. E não esqueça da parte mais fundamental que é doar, que é 10%. Porque quando eu dou, meu dinheiro multiplica. Isso é a grande verdade do poder da gratidão. Quanto mais eu dou, mais eu recebo em troca. Uau! Então, eu não tinha nem colocado esses 10% da doação na conta. Mas se você me lembrou bem, é importante. A gente está sempre fazendo o bem sem ver a quem. Sem olhar a quem. Sem ver a quem. E com essa frase, a gente encerra mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Hoje, um podcast com uma mulher poderosa, nordestina, arretada, que tem transformado mentes e vidas pelo Nordeste adentro. E é isso. Que deixe o seu comentário aqui. Curta aqui o canal da Jovem Pan. E, claro, te vejo na próxima semana. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino o passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo